Foi dedicado ao leão Céssio, o animal que tinha 13 anos de idade quando foi morto no Parque Nacional de Zimbábue por um caçador americano há dois anos. Sobre a ligação com o Maggie, o conservacionista disse que eles se comunicam por olhar e existe uma confiança mútua. Kevin mantém um santuário de 800 hectares onde cuida de 39 leões na África do Sul. Ele só interage com animais que conhece desde pequeno. O ativista ganha dinheiro com filmagens dos bichos, o que ajuda a manter o Parque. O encantador de leões espera que os vídeos dele possam ajudar a concretizar as pessoas sobre a necessidade de proteger e conservar os animais africanos. O que é 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 a vida. Ai meu amor Amém 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 A mansão que se transformou em creche para filhotes de tigres, onças e onças Amém E a história emocionante da pantera Deu origem a um abrigo que a equipe dos 50 por um visitou no México Emoção, surpresas e sustos inesquecíveis Para Álvaro e o Garner no último dia de visita ao santuário dos grandes caminhos Você vai nenar? Tá com sono? Tá dormindo, mano? Traga ideia comigo? Quer nanar? Não aguenta ficar acordada? Não tá aguentando mais? Não tá aguentando mais? Tá com sono? Dá uma piscadinha, papai. Faz charminho. Manda meu beijão. Meu beijo. Manda o beijão do papai. Você é nanar. Manda o beijão. O Ed, criador da população Black Jaguar White Tiger. Ô, não darme não. Manda meu beijão. Não, bicho não. Meu beijão. Tá bom, então. Ô, meu Deus do céu. Ela vai solar. Tchau. Tchau, tchau. Não conheceu alguns dos 230 hóspedes da fundação. Dê tchau. Dê tchau. Tchau. Manda o beijão, papai. Manda o beijão pro papai e nanar. Todos desgatados em circos zoológicos. Manda o beijão pro papai e nanar. Tchau. Manda o beijão pro papai. Tchau.